Tava satisfeita em te ter E eu errei Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando troco o telefone será você Estiver fazendo eu paro de fazer Se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que bola, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais E eu só vivo acordada a sonhar Imaginar Nós dois às vezes pensando Um sonho impossível, uma ilusão terrível será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Então não importa como onde quando eu vou ter Seu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu me despeço pelas mãos Engula seco o ciume quando o outro apaixonado Quer tirar de bem tua atenção Um coração apaixonado é bobo Sorrindo se ele derrete todo O teu chão O teu charme em teu olhar Tua fala mansa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o teu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Eu só vivo acordar Eu só vivo acordada sonhar Imaginar Nós dois às vezes Pensei o sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem Eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Então não importa como onde Quando eu vou ter seu coração Porque eu só vivo pensando em E é sem querer Você não sai Eu só vivo acordada sonhar Imaginar Nós dois às vezes Pensei o sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje eu pedi tanto em oração As portas do seu coração Se abrissem Pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade De Deus Se Ele quiser Então Não importa Nada nem ninguém Nesse mundo Ninguém pode Ninguém pode Ninguém pode com Deus Ele que manda em tudo E por causa dele A gente vai Ser bem melhor Rio de Janeiro E Salvador de coração Obrigada Obrigada Amém Amém